Obrigado aí Masters pelo convite, acho sensacional essa possibilidade que a gente tem de divulgar a fabricação digital, impressão 3D, é uma tecnologia ainda embrionária e todos nessa sala de alguma maneira contribuem para isso. A 3D Criar é uma empresa especializada em fabricação digital, a gente distribui equipamentos de fabricação digital como impressão 3D, corte a laser, frezadora CNC, frezadora de precisão e plotadoras. Nós produzimos objetos educacionais com a fabricação digital, esse é o nosso projeto na USP, nós somos uma empresa incubada no Cietec e a gente desenvolve objeto educacional com a fabricação digital, então a gente ensina química, física, geometria e outras matérias com a prototipagem. Nós implementamos espaços maker e fablabs e também prestamos serviços de prototipagem e desenvolvimento de produtos. Hoje a gente falou aqui bastante sobre educação e a gente acredita que realmente, a gente fala muito de como fomentar a impressão 3D, de como essa tecnologia pode ser mais popular e a gente procura atuar na educação desde a base, ou seja, do ensino básico, dos alunos do fundamental 2, do ensino médio, até universidades, escolas técnicas. Então a nossa pegada está ligada a aprendizagem criativa, é uma aprendizagem que transforma, que habilita os estudantes a criar, materializar ideias, engaja professores e estudantes, principalmente com projetos que têm relevância e não projetos que não têm a ver com aprendizado. A metodologia da 3D Criar está muito ligada em desafio e diversão, a gente sempre trabalha com soluções para o cotidiano e para conduzir a nossa metodologia, a gente trabalha sempre com projetos, a gente trabalha com parcerias, sempre a quatro mãos com as escolas. A gente entende que quem está aqui, assim como nós, são apaixonados pela fabricação digital, pela impressão 3D e tem que ser um elemento de desafio e diversão, pensando e brincando para possibilitar o aprendizado efetivo. A gente tem vários desafios, todos nós que trabalhamos com educação, sabemos o quanto é difícil engajar os professores, trabalhar com um conteúdo customizado, a gente entende que os currículos em geral das escolas têm que ser otimizados, trabalhados, pensando numa dinâmica mais divertida, que engaje os estudantes e ao mesmo tempo eles absorvam todo o conteúdo da escola. A gente vê que com a fabricação digital, com os laboratórios, com eletrônica, com robótica, os alunos eles se engajam, eles trabalham em grupo, trabalham em equipe, eles se tornam empreendedores porque eles sabem criar, porque eles têm confiança, eles desenvolvem, eles usam o design, o pensamento do design thinking, desenvolvem projetos e assim eles materializam as ideias deles. Onde entra então a prototipagem e a impressão 3D nesse universo? O que que a gente faz? Nós produzimos experiências, essas experiências elas envolvem a modelagem, então a gente usa o Fusion da Autodesk para as modelagens, é um software que para educação, para professores, alunos, makers e startups é free e é um super software com muito recurso, então a gente gosta de usar o Fusion. A gente trabalha com três níveis de prototipagem, a prototipagem livre que é a fabricação digital, impressão, corte a laser, a prototipagem aplicada quando existe a modelagem, quando existe a customização, quando existe a aplicação do design thinking e a prototipagem aplicada na engenharia, onde a gente insere elementos de robótica e eletrônica junto com a fabricação digital. Então esse é o modelo de uma das nossas experiências, então nesse exercício a gente ensina os alunos a modelar, já considerando os ângulos, a força das peças, a gente ensina a prototipar com a impressão 3D ou corte a laser e no final a gente ensina física, de uma maneira super engajadora, então é super legal quando os alunos eles constroem aquela ponte para destruir, quando o professor de física sente que ele pode substituir a experiência do macarrão, do palitinho, aqui nessa sala todo mundo sabe dessas experiências, então a nossa ideia é essa, incluir a prototipagem, incluir a fabricação digital na base. Então a gente fala da experiência, a gente ensina as forças, todas as forças em cada treliça, a gente calcula os ângulos, a gente ensina a prototipagem, como montar a peça e materializar a ideia. A gente tem conversado muito no movimento maker, como essas experiências elas podem ser na verdade elementos que multiplicam o conhecimento. Na verdade a gente não quer que os alunos e os professores eles fiquem restritos a uma ponte, mas se o aluno souber modelar uma ponte, se ele tiver uma noção de plano, se ele souber modelar um prendedor de sacola ou souber prototipar a carteira, ou prototipar um gancho para pendurar a bolsa, medindo a carteira com paquímetro, quem é designer sabe do que eu estou falando. Isso é o básico, mas a partir do momento que os alunos sabem modelar e fabricar o básico, eles vão estar preparados para subir de nível e prototipar. Então, por exemplo, essa é uma experiência que foi feita com o colégio aqui de São Paulo e a gente foi lá numa pegada um dia de vender impressora com modelo de biologia. E aí o professor de física falou, não, nosso negócio na verdade é a competição de foguete, que a gente é campeão do foguete e vem cá ver o nosso foguete. Então eu cheguei lá uma garrafa PET toda arremendada com fita crepe, uns tubos, assim que eles competiam e os caras queriam ter o protótipo, a carenagem deles. Então os alunos que participavam daquela competição prototiparam a carenagem do produto deles. Olha que interessante. Desafiador, engajador, com resultado bacana, estético, tudo bem que ficou super pesado e não voava, mas é um detalhe. Então assim, esse é o ambiente que a gente implementa, vocês já estão acostumados, todo mundo frequenta aqui espaço maker de FabLab, então a gente trabalha com impressora 3D, fresadoras e corte a laser. robótica, a gente tem parceiros que desenvolvem, todo o conteúdo e os kits. E a gente enxerga que os benefícios, as vantagens de um espaço maker dentro da educação são inúmeros. Além do hype, além do marketing, a gente acredita que é possível contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Para as instituições de ensino, obviamente que o reter a matrícula, o atrair novos estudantes é muito importante. Mas quando as escolas conseguem desenvolver projetos, aí sim, realmente elas estão contribuindo para a formação dos alunos, para a formação de competências, que é o que interessa para nós, que cada aluno, cada professor seja capaz de produzir qualquer coisa com seus recursos, com seus próprios recursos. Esse é o nosso objetivo, formar empreendedores, formar líderes ou pessoas que saibam trabalhar em equipe e preparar os estudantes para a profissão do futuro. Essa é a nossa missão. Obrigado, gente. Obrigado, gente.